A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL La Fuerza Pública cuenta con protocolos ajustados a los estándares internacionales sobre los derechos humanos para proteger la vida, derechos y libertades, la integridad, bienes y honra de los residentes en Colombia. estes incluem os direitos das pessoas que participam nas manifestações públicas e pacíficas assim como os de quem não o fazem a atuação do ESMAD se produz exclusivamente ante as acções violentas e irracionais que constituem delitos atentam contra os direitos das pessoas e não são manifestações pacíficas no mundo, a maioria dos países tem com escadrões da Força Pública para controlar os distúrbios e 105 países entre eles, a colombia tem grupos ou escadrões profissionais como o ESMAD que continuamente atualizam e melhoram seus protocolos de atuação as atuações de integrantes da Força Pública que no marco da protesta violenta lei são individualizadas e sancionadas por as autoridades competentes e sobre elas deve caer todo o peso da lei o governo nacional continua com o processo de modernização e transformação da Polícia Nacional estabelecida na Polícia de Convivência e Seguridade Ciudadana o governo nacional seguirá enfrentando o vandalismo e todas as formas de violência e terrorismo como é sua obrigação constitucional o governo nacional solicitará respetuosamente a corte constitucional a seleção para a revisão do fallo proferido por a sala de casação civil da Corte Suprema de Justiça o 22 de setembro de 2020. Con respecto ao ponto 4 de essa decisão, a Força Pública, em particular o ESMAD, não incurre institucionalmente em excessos e nos casos a partir do 21 de dezembro de 2019 em que puder existir excesso por parte da Força Pública, estes corresponderiam a actuações individuales de alguns de seus integrantes por inobservância da Constituição, da lei, dos reglamentos e protocolos. Esos comportamentos individuales de alguns de seus integrantes por inobservância da Constituição, da lei, dos reglamentos e protocolos atualmente são objeto de investigações penais e disciplinárias por as autoridades competentes que serão as chamadas a estabelecer ou não a responsabilidade individual. Listo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto